Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil Estamos começando aqui a brincadeirinha no rio Mutuca Com o meu amigo Kabashima que está atrás da GoPro aí E com o meu amigo Marcelo Pegando os peixinhos aqui O nível do rio está na caixa Peixão grande batendo Vocês vão ver muita coisa boa por aí Agradecer aí o Thiago e o Fernando Por disponibilizar um tempinho deles aí na pousada Também o Guia Marcelo Para a gente estar aqui mostrando peixe bom para vocês aqui na Amazônia Beleza? Acompanhe aí Segue o canal se você não é inscrito Dá uma olhadinha no canal do Kabashima Ele é feio e baixinho Mas o produto dele é bom, beleza? Quando quiserem vir pescar Eu não é Marcelão? Quando quiserem vir pescar aqui, fala com o Marcelo Fala com o pessoal lá da Mutuca Vocês vão vir pegar muito peixe grande Esse aqui é uma brincadeirinha do Jig Mas vocês vão ver porrada grande, valeu? Vamos soltar ele aqui Chega aí Kabashima Esse aqui é pequenininho Sou homenagem Vai garoto Olha todo mundo Valeu Eu acho que vocês vão vir aqui Take a look, allow me Taking pages from a magazine Been looking for the answers Ever since we were 17 You know the truth can be a weapon To fight this world of ill intentions New answer to the same question How many times will you learn the same lesson? I think you got it all wrong You just gotta hold on And on and on and on Cause we're gonna be legends Gonna get their attention Calma garotinho Vem aparecer pra foto, papai É, Marcelo É bom peixe Uma hora ia botar na cara dele, né, Marcelão? Toma linha Tá tomando linha Que bom, não parecia Agora ele percebeu que tá fisgado Mutuca mandou lembrar Um abraço pra ti, ó É, Rancho Mutuca Muito bom aqui, hein Olha aí Calma garoto Só queremos te mostrar É bom peixe, é bom peixe Ele não, ele não, ele não viu Que tava fisgado no começo É lindo o peixe Aí é trabalho, hein Não pode soltar o jig Tá bem no canivete Peixe bom, peixe bom Caraca, ele não viu Que tava fisgado, mano Tu viu que ele não tomou linha No começo, aí Agora ele mostrou que veio Vai pular Vai lá, Marcelão Basta comigo Achei bom, hein Vai lá Se não Pega a linha Ah, meu garoto Bom, Marcelão Botou na cara dele, hein Botou na cara, mano Boa, garoto Obrigado Nada É, moleque Olha, eu vou ser sincero Olha, eu vou ser sincero Que na hora que ele bateu Não parecia ser peixe grande Mas olha aí, ó É Que gordo aqui o peixe tá, hein Parece o cabaxima, hein Almoçou bem hoje Tá comendo bem Olha aí que peixe lindo, galera Tá 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 Killer jig da Yara Eu tava usando um mais vermelho O Marcelo falou Não, bota um branquinho Não deu outro Deu a dica, hein, Marcelo No próximo arremesso O peixe saiu Vamos fazer uma foto aqui, galera E vamos soltar ele Beleza Vamos oxigenar ele aqui Bonitinho E aí a gente tira uma foto E solta ele Ok Vamos lá Aí, moçada Vamos fazer a soltura dele Bichão já deu alegria Peixe de uns 5 quilos 4, 5 quilos Tá bem gordo Fazer a soltura dele aqui, ó Calma, garoto Tá Tá quase Rancho Mutuca, galera Agradeço aí o Thiago Por me receber Kabashima por ter conversado aí Com o pessoal Pra mostrar Peixe pra vocês Eu molhei tua câmera Essa não pode molhar Valeu Valeu Então tá Vou cortar Vou cortar ele aqui, Marcelo Ó a onda lá Ó a onda lá Manda lá Manda lá Manda lá Aí É ele Vou acabar Era ele, viu Ele ia entrar, né Tá irritadaço É Boa, acaba Peixão, mano Toma agora então Filho da puta Basta fecção, mano Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Tá fecção, mano Tá trouxado Depois de brigar Tá fecada Vou só puxar um pouquinho pra trás 17 litros Peixão, mano Eita Pesado Rebojou bonito, hein Eita Saiu pra fora, tu viu Aham, ele seguiu Seguiu, seguiu, seguiu Boa, acaba a máquina, hein Ah, com duas vezes que tá passando a cabeça dele Mora, ele ia entrar, né Ele vinha aqui, ele vinha rebojando Ele vinha atrás da minha Puxando debaixo da dele Filma aí Máquina, garoto Valeu, irmão Rancho Mutuca, pessoal Rancho Mutuca Olha o bitelo Olha o bitelo Mostra aí, cabá Olha o gigante Aqui, ó Feixão Quadrado Medi o peixe aqui Na regra dos nossos parceiros Norte Péssico Tá 74 Cara, esse aqui foi o maior Da minha temporada 71,5 Né Fechei aqui Empurrei ele lá 71 71 Empurrei ele todinho Relou 71 Ficou boa foto, mano? Ficou Então vamos soltar logo Você estragou um pouquinho Mas deu pra salvar com o peixe Caralho Que animal, mano Marcelão Você falou onde Pra jogar onde lá? Um barraco É Aí, pessoal Olha aí, ó Convidando aí o Felipe Pra pescar com a gente Então já Acompanhem lá O canal do Felipe Caso vocês não conheçam Sou o Ficha em Brasil Beleza? Vamos soltar agora O monstro Mostrar a última vez Pra vocês Aqui, ó Olha o gigante 71 cm de peixe O bitelo, pessoal Na água Lindo, né? Acho que esse peixe Já foi pego, né? Olha aí, ó Tudo riscado Vamos lá Soltar ele Vai tranquilo, meu filho Tranquilo Aí, Felipão É nóis Tamo junto, hein? Top Valeu Pô, desculpa, velho Não olhei Nossa senhora Isso gigante Deu peixe, hein, Marcelo Ai, que peixe bonito Peixe bonito Beixe bonito A isca que o peixe tinha me roubado Nossa, tá uma linha É um paca Ah, Felipé Pelo amor de Deus Nossa, que pancada Lindo ataque Me disse que tu olhou pra mim Tu não tava me olhando Não tava Eu peço perdão agora Por isso Olha aí Olha o cavalo Falei pra você, meu parceiro Olá, Marcelão Obrigado Olha o cavalo Vou até finalizar meu vídeo Com esse aí também Foi eu de um almoço ainda Ó, com vulga Dos caras que pegaram Um de nove quilos Olha aí, ó, galera Bichaço Olha só Sarasara Avocado dentro da boca dele Galera Obrigada Novamente aí Agradecer Ancho Mutu Pela disponibilidade Ao Marcelão aí Que botou esse peixe Ele falou Arremessa lá Que eu vi ele lá Lindo pacão Tirar umas fotos aqui E mandar o bichão pra vida Beleza? Bora, moçada Tirei as fotos que eu queria Já Um exemplar desse aqui Tem que ficar registrado Lembrando sempre que Pescar Fotografar e soltar Preservar o peixe O trabalho de pessoas Como o Marcelo Depende muito Da preservação desse animal Aqui Hoje a gente teve o prazer De ver um peixe De nove quilos Fizgado por uma criança Então isso dá cada vez Mais esperança Pra que a peça esportiva Fique cada vez maior A gente consiga manter Estruturas como essa De alguma forma Também ajudar Toda a região aqui Com ranchos Como o do Mutuca Outras pousadas Que tem aí Tá bom? Vamos medir esse peixe aqui Eu tive o prazer De pegar um Bem parecido com esse Vocês já viram aí Vamos ver Quanto que esse peixe Tá dando O outro lado Do pessoal Deu 82 centímetros Esse aqui 64 centímetros 65 É 65 Tá certo Quase indo Por 66 Quase por 66 Então aí um pechaço Praticamente aí Foram dois Que eu peguei já Esse aqui Mais um Tá aí ó Lindo exemplar Peixe forte Pacão Tá comendo Tá saudável Vamos mandar o bichão Pra vida aqui Meu querido Continue sendo O embaixador Da peça esportiva Nossa Vamos brigar Pra que cada vez Tenha bicho maior Igual a você Beleza? Vai lá Cheiro de peixe Acabar Brigadão Tamo junto Irmão Tamo junto Vai desfilando Né irmão Caraca Caraca Pichaço Boa Valeu Valeu Marcelão Obrigado Obrigado Meu joelho O que é Tchau Deixem lá Já foi Já foi Já foi Aí você deu no pau E secou, assim. Porra, velho, tava gravando aqui, ó. Ai, meu Deus. Ele errou da isca. Tá filmado aqui, irmão. Era gigante. Ele errou da isca. A isca só dançou e já deu no pau. Vamos tentar, vamos tentar. Ele pegou no pau, esqueça a culpa. Vamos ver se ele entra aqui. Meu Deus, era um monstro. E eu tava imaginando aqui, pessoal, é só pauleira aqui embaixo, ó. Tem peixe grande aqui dentro. Por isso que eu tô falando. Por isso que a linha ficou, não é nem tua culpa. Ele enrolou nesses... Ele botou na boca, isso. Nesses zíperes. A linha ficou engatada aqui, ó. Não, não, entendi. Pegou, tipo, num cantinho assim, ó. E estourou. Não tem nem como deixar levar. Não, meu Deus, meu Deus. Então ele tá caindo dentro da boca. O que eu pedi, Deus me deu. Mas pena que tinha um pau embaixo. Cara. Mas, mano. É bonito. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Rapaz do céu, que zica, mano. Explica aí. Caralho. Quando sair, o troféu vai sair. Relaxa. Fala, moçada. Finalizando aqui no Mutuca. Tô aqui com meu brother, Kabashima. E aí, irmão. Pegou seu peixão também, né? Arregaçou. Cada um pegou, né? É, não. Também peguei. Pegou dois troféus aí. Vocês viram aí dois pechaços. O rio tá na caixa. Vocês estão vendo aí nas imagens. E agradecer novamente, Kabashima. Siga o canal dele lá no Instagram também. Kabashima Junior, né? O da pesca. Isso aí, isso aí. Segue lá, Kabashima Junior. Qualquer coisa que vocês queiram aqui do Mutuca. Fala com ele ou com o Thiago, com o seu Fernando. Beleza? E agora ele tá indo embora, ó. E eu e o Marcelo aí vamos atrás dos brutos ainda, que nós temos mais um dia e meio de pesca. Então... É isso aí, mano. Arrebenta aí. Eu tenho 72, eu vou tirar agora já. Ô, papai. Beleza? Fica à vontade aí, ó. Beleza, obrigado. A pousada é nossa, tá bom? Convida todo mundo aí a conhecer o Rancho Mutuca, tá bom? É isso aí. Vamos lá, pegar peixe grande, hein? Bora lá. Falou, galera.